Vejo como polêmico esse assunto, é uma pena a gente realmente escutar alguns posicionamentos, mas eu vou falar uma novidade que eu não escutei até agora. Os profissionais de educação física são profissionais de saúde. A questão aqui é humanitária. Porque liberar as atividades físicas é uma questão de saúde pública superior a divergências políticas. Se faltou bom senso ao governo do Estado entender deste modo, devemos resolver em seu lugar. Devemos não só aos profissionais da educação física, mas à sociedade. Esse absurdo que foi feito até agora. Sobre a emenda, quantos dos senhores têm filhos em idade escolar, em creche, em ensino fundamental? Quantos podem ficar em casa? Nossas condições não refletem as condições da maioria dos gaúchos. A nossa emenda permite que o pai ou a mãe, que tem que trabalhar, que possa optar, deixe o seu filho na escola. Eu sou professor de educação física e sei que em 2020 foi um ano com grandes prejuízos à educação. Para alguns colégios, eu diria que foi um ano perdido, praticamente. Porque grande parte da educação pública não tem notebook, não tem internet. Vamos falar conceitualmente, o ensino é fundamental. Eu sempre falo não ao fecha tudo, não ao fique em casa, porque nós temos que ver o todo. A gente não pode estar impondo às famílias, famílias essas que já estão passando por um quadro insustentável. Quero sustento, sim, da diarista, do ambulante, de um cidadão que precisa de dignidade e respeito. E, principalmente, eu quero a possibilidade de decidir democraticamente se o meu filho deve ou não ir para a escola. Legenda Adriana Zanotto